Tá rolando muita aposta, muita influencer com aposta no cenário de LOL hoje em dia, e aposta é uma coisa que eu já expressei abertamente, eu não gosto, eu não acho válido por diversos pontos, primeiro da questão do vício, de perder dinheiro, o Magal teve aqui, falou que ele perdeu quantidades exorbitantes de dinheiro que virou um vício para ele, e além disso tem um ponto muito complicado, quando a gente trata de esporte, que a gente já viu isso acontecendo nas maiores ligas do planeta Terra, no Brasil, no Brasileirão já teve isso, na liga italiana, que a gente no esporte a gente costuma falar de match fixing, que é quando as pessoas pagam para entregar jogo, como é que a Riot enxerga essa questão de apostas crescendo tanto? Cara, ainda é um bloqueio global da Riot, então nenhuma Riot do mundo, nenhuma liga do mundo tem relação com aposta, e não é sobre a ilegalidade da aposta, como você bem falou, porque é uma atividade legal, pedaços delas tem leis diferentes, então aqui no Brasil o cara aposta em uma plataforma internacional não é crime, mas aí para trazer o dinheiro tem um jeito e tal, o ponto para a gente é, hoje é essa questão do impacto que a gente gera numa audiência mais nova e os riscos que isso pode fazer, a nossa responsabilidade. Então, não vamos aí. Pode ser que a gente mude, mas não sei realmente. Eu particularmente, eu não gosto, eu não aposto, mas eu não tenho nada, eu acho que um trabalho bem feito impacta quem curte e quem tem capacidade, já vi trabalhos mal feitos convencerem erradamente, sugestionarem as pessoas. Mas para a Riot hoje é um big no, por causa principalmente dessa questão da nossa influência que a gente tem, então a gente tem uma lista de categorias que a gente não pode trabalhar, que os times não podem trabalhar, que torneios independentes que a gente autoriza o jogo não podem trabalhar. Influenciadores que trabalham com isso também. Não podem trabalhar, porque a gente entende que, cara, o que a gente quer construir no entorno do League of Legends, competitivo ou não, é algo que não gera uma interpretação negativa, um impacto negativo nas pessoas. Essa decisão, ela pode ser, tipo, ah, é absolutista, é muito geral, talvez houvesse um jeito, talvez, mas nesse momento a gente vai na raiz do negócio. Com relação ao lance de... Mas elas existem. Sim. Então, entendendo que elas existem, a gente já tem alguns anos discussões globais sobre essa questão da manipulação de resultados. Então, nós temos uma parceria global com uma empresa que ela faz o acompanhamento de todas as ligas da Riot e o que está acontecendo nos mercados de aposta em volta dos resultados. Opa! E aí aquela... Química e filosofia. Então, voltou para o que me contaram. Rolam os modelos preditivos, Pedro Fracassi, que conseguem entender se o resultado de um time foi extremamente diferente do esperado e isso gerou um tipo de ganho de outro lado. Ou pessoas que estão envolvidas... Então, assim, para cada região existe uma complexidade maior ou não, mas a gente tem esse tipo de serviço e ele não é misterioso, não é FBI, nada disso. Ele é uma empresa pública normal que trabalha, inclusive, para sites de aposta que os maiores querem que seus negócios sejam íntegros também, né? Mas a gente contrata os caras, a gente compartilha dados, um monte de coisa. Então, a gente está constantemente... O Brasil, o Cebelo, está nessa. A gente está recebendo relatório. Nunca deu nada aqui. Mas a gente está recebendo relatório, conversando, discutindo. Eles ensinam para a gente o que está rolando. Então, a gente está monitorando ativamente e investindo para isso. É, fica esperto aí, galera. Fica de desculpa. É que... Para que não haja esse tipo de manipulação. Uma coisa para a gente que é sagrada e que vira e mexe a gente fala... Cara, entendo que isso possa ter alguma vantagem, mas a chance de comprometer a credibilidade da liga é tão grande que não vamos liberar. Então, um dia a gente pode conversar, mas enquanto houver um risco de comprometer a integridade, não vamos liberar. Então, a gente trabalha com essa empresa, que várias ligas americanas também trabalham, ligas europeias trabalham, e a gente vai aprendendo com eles. E no Brasil nunca aconteceu nada. É realmente... É um tema que eu sou totalmente contra. Eu acho que realmente é muito difícil de lidar com ele, porque ele fica nesse limiar entre... Não é certo e errado, mas é preocupante. O jeito que você aborda isso muda completamente o que ele pode impactar no final das contas. Tudo que eventualmente tem um jeito certo e um jeito errado de fazer é sempre uma discussão muito complicada. E com relação à aposta, a Riot definiu, e eu concordo com a avaliação da Riot, que é... Este não é o momento para a gente flexibilizar. E aí